O Bush Gardens Tampa Bay irá estrear nesta sexta-feira, dia 27, o Festival de Verão Summer Celebration, que coincidirá com o feriado americano do Memorial Day, celebrado em 30 de maio. O parque contará com uma variedade de entretenimento ao longo do dia, incluindo o retorno do Cirque Elétrico e de Guazi Beats, um novo show acrobático que combina dançarinos e artistas com pernas de pau em uma exibição eletrizante de música e dança. Além disso, o premiado show Turn It Up, de patinação no gelo, irá retornar a apresentações diárias no Moroccan Palace Theatre. Durante o verão, os visitantes com mais de 21 anos poderão aproveitar uma amostra de cerveja grátis no Pantopia Drinks & Snacks. Para aqueles que buscam por algo mais refrescante e doce para combater o calor, a sorveteria Moroccan Delights irá reabrir com uma aparência renovada e guloseimas de dar água na boca, como milkshakes temáticos artesanais, sundis especiais e muito mais. Após o pôr do sol, o parque brilha com muita luz e música e, claro, a emoção de desbravar as montanhas russas no escuro, uma nova Iron Guazi. Os visitantes podem dançar ao som de DJs em todo o parque, incluindo uma nova praça temática apresentada pela Coca-Cola. E para um final épico de um dia emocionante com muita aventura, os visitantes sentirão energia vibrante, radiando em uma nova produção no Festival Field. Como o show mais deslumbrante a iluminar o céu do parque, o espetáculo de fogos de artifício contará com uma variedade explosiva de cores e efeitos impressionantes, desde lasers até fontes e pirotecnias fascinantes. Esse show inédito acontecerá às sextas, sábados e domingos, a partir das 21 horas e 15 minutos, entre 27 de maio e 7 de agosto, com apresentações extras em 30 de maio para o Memorial Day e 4 de julho para o Dia da Independência Americana. Transcrição e Legendas Pedro Negri